Olá, sou o Dr. Eduardo, médico cirurgião vascular. Dr. Eduardo, tenho aqueles vazinhos na minha coxa, nas minhas pernas, o meu sonho é secar. Qual é a melhor técnica? É só com um líquido, etamolin, glicose, polidocanol? Gente, aqui na clínica MedVasque nós realizamos a técnica CLATS, a criosferoterapia laser, onde vai ar gelado, laser, a glicose, usamos o óxido nitroso, enfim, uma série de tecnologias lupas, de aumento para visualizar bem os vazinhos, uma série de tecnologias para que nós alcançamos, possamos alcançar os resultados. Além disso tudo, é usado a ultrassomografia para realizar o estudo profundo dessas veias. Entendendo? Então, se você tem esses vazinhos, principalmente também jovens, que apresentam esses vazinhos reticulares, sempre é importante tratar esses vazinhos mais cedo, para não deixar complicar no futuro. Tratando mais cedo, será menos esclerosante, menos laser, menos equipamentos, né? E o procedimento se torna menos oneroso, tá ok? Então fica aí a dica para o tratamento de vazinhos e varizes em membros inferiores. Se você gostou desse anúncio, mande suas perguntas, mande suas perguntas aí na fanpage da Clínica MedVASC, clique aqui embaixo, saiba mais, WhatsApp, mande aí uma mensagem que nós estaremos respondendo. Um grande abraço!